Anjo Azul Amém, distante de você Oh meu Deus, o que seria Não ter você na minha vida Mas que o céu e as estrelas Assim vejo você Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida é tu Tu, Anjo Azul Quem sou eu Se me faltar na vida é tu És a minha fantasia Meu mundo é sempre tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada é sempre tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida é tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sou da minha vida é tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada é tu Minha estrada é sempre tu Minha estrada é sempre tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida é tu Sol da minha vida é tu Quem me faz feliz é tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu E tu, sol da minha vida, és tu